A ASUS apresentou hoje, durante a sua coletiva de imprensa, na Computex 2018, a sua visão para o futuro dos notebooks. Saem o teclado físico e o touchpad e no lugar deles entra uma segunda tela, no mesmo formato da tela principal. Digam alô para o Project Precog, um notebook conversível de duas telas que usa inteligência artificial para auxiliar o usuário e pode ser usado em diversas posições diferentes. Outra empresa já tentou trilhar caminhos semelhantes. Quem aí se lembra do Lenovo Yoga Book? Pois é. O projeto da empresa chinesa não vingou, mas a tecnologia evolui rápido e agora é a vez da ASUS, que já inovou e ajudou a criar tendências de mercado com produtos como a linha Transformer, um dos primeiros híbridos entre notebook e tablet a chegar no mercado, além do ZenBook, pioneiro em ultrabooks. Uma das diferenças entre o projeto das duas empresas é a unidade de processamento visual chamada MoVideos, da Intel, presente no Precog. A Intel vem desenvolvendo uma série de ferramentas para implementar a inteligência artificial em computadores, o que somado às tecnologias desenvolvidas pela própria ASUS, permite, por exemplo, que o teclado virtual apareça na tela inferior de acordo com a posição da mão do usuário, de forma adaptativa, não ficando restrita a apenas um único local. A ASUS trabalha ainda para que o sistema reconheça o tamanho e a velocidade da mão do usuário, podendo até antecipar alguns de seus movimentos. O Precog será capaz ainda de otimizar a vida da bateria através da análise da rotina do usuário e trará formas de interação inteligentes como Cortana e Alexa. O produto apresenta diferentes formas de uso. Quando plugado um mouse e teclado externo, o aparelho passa a ter duas telas exclusivamente para conteúdos, desabilitando automaticamente o teclado virtual. Há muitas dúvidas a serem respondidas e apenas o tempo dirá se o Precog se tornará um produto real e criará uma tendência no mercado de notebooks. Dúvidas como preço, autonomia e aplicações para o produto no mundo real também são questionáveis e muito provavelmente o produto ainda passará por alguns ajustes antes de chegar ao mercado. Dúvidas à parte, o que se sabe é que apesar de ser um protótipo, a ASUS já possui uma unidade funcional e está confiante de que a empresa conseguirá lançar o produto comercialmente em algum momento no ano que vem, o que demonstra que o futuro do produto pode nem estar tão longe assim.